Vem aí, Popo! Aguardem! Halls, o alívio refrescante. Neste domingo, Show de Calouro, um programa onde tudo pode acontecer. Você vai ver a incrível mágica dos sapatos com Viana, a mágica mais linda do mundo, a incrível corrida de Camilo, o incrível escultor e ainda o incrível jogo de bola e o incrível passeio de carruagem com as incríveis fugas amestradas. Show de Calouro, domingo, a partir das oito da noite, no programa Silvio Santos. Os grandes sucessos de uma época de ouro, Golden Tears, um LP, SBT, AM Records. Vem com a gente, aqui tem o sucesso da música do Homem do Campo. Neste domingo, meio de meia, vamos curtir juntos as mais belas músicas do cancioneiro popular com Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó, oferecimento, toque o seu emprego por correspondência. Escreva para a caixa postal 355 Blumenau e tenha 4 mil cruzados de rendimento mensal. Clã, sua saúde em primeiro lugar. A linha de tabletes lacta tem 5 chocolates iguais. Iguais, mas diferentes de todos os outros tabletes. São diferentes, mas são iguais entre si, no formato e na espessura. Tem mais chocolate. São iguais, mas diferentes no sabor. São diferentes no sabor, mas são iguais no prazer. A linha de tabletes lacta, mais chocolate, mais prazer em cada mordida. Você nunca provou nada de igual. Finalmente chegou o grande dia. Neste sábado, você vai conhecer o vencedor do concurso Rambo Brasileiro. Ele será o mais forte. Ele será o mais ágil. Ele será o mais bonito. E o ganhador assinará um contrato com o Viva Noite. Vai se encontrar com o Sylvester Stallone em Gólios. E receberá uma moto zero quilômetro. Esta emoção você não pode perder. Finalíssima do concurso Rambo Brasileiro. Neste sábado, nove e meia da noite, no Viva Noite. Viva Noite. Oferecimento Sabonete Gessy. Perfumes que vêm da natureza. Aspirina da Bayer. E a cabeça vai bem. Xampu Suave Nivea. O xampu que você pode usar dia sim e dia sim. Santo Deus, Dayana. Você vai se casar com o príncipe de Gales? Olha, vocês não vão me dar os parabéns? Sim. Meus parabéns, Dayana. Tudo de bom, Dayana. Tudo de bom? Como podem falar comigo assim? Ben, não pode esperar...